De Carlos Drummond de Andrade, a crônica Voz Antiga e Sempre Nova. Naquele interdecer de 7 de setembro de 1936, o ministro da Educação, Gustavo Capanema, recebia das mãos do professor Roquete Pinto, como presente dado à nação, uma radioemissora completa. Nascia a Rádio Ministério da Educação. 100% financiado pela Perfumaria Mirsa Sociedade Anônima. Ergue-se em qualquer ponto da cidade maravilhosa o edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai! Isso parece o Brasil de hoje. A Rádio Ministério da Educação A Rádio Ministério da Educação A Rádio Ministério da Educação Rede Globo apresenta Globo Repórter Interferência 91.50 FM Pirateando uma ilha no seu dial A Rádio Ministério da Educação Legenda Adriana Zanotto